Então vamos conferir as novidades das notas de atualização, como no global ainda não saiu as notas de atualização, a gente vai pegar aqui do SIA, que a atualização do servidor SIA é o mesmo do global. Bem-vindos, cavalheiros do Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenxang Céu Wave com boas notícias. Sim, teremos PVP melee, teremos o Camus Divino para teste, muitas novidades, inclusive do chinês também temos grandes novidades. Então assim, é bastante produção que eu vou ter que realizar aí essa semana, mas bora lá então. Aqui no servidor do SIA, Sanky Céu SIA, teremos aí o Doku Divino falando que ele vai entrar no banner e não se juntará a piscina de invocações. Ontem eu apresentei dois vídeos do Doku Divino, um mostrando como ele mudou minha conta e eu falei também sobre o próximo PVP melee e sobre também possível data do Camus Divino. Então, olha só, tô acertando aí, acertei mais um pouquinho aí minhas especulações, tá? Então é isso, se vocês quiserem, tirando essa parte aqui que eu falo uns oito minutos sobre como dou, como dou minha conta, minhas principais comps com ele e estratégias. É, vou deixar, é o vídeo de ontem, tá? Vou deixar nos cargos também. E ontem à noite, tá um vídeo da live, né? Corte da live de ontem à tarde que eu fiz. E assim, eu tô jogando muito com a Copa de Sangramento e tem várias, várias vitórias minhas que eu ganho com o Doku na terceira rodada. Sim, se o inimigo não me vencer, eu venço normalmente na terceira rodada. Então, esses dois vídeos estão disponíveis, vou deixar os dois nos cargos também, caso vocês queiram ver, beleza? Então, é isso, bora lá. Já falando aí um pouquinho do Doku, vamos agora apresentar aqui do que nós teremos de atualização. Teremos aí Doevolvendo Skins, que se eu não me engano é evento Page Wind de Skins, eu não tenho certeza agora, pra falar a verdade, tá? Mas, se eu não me engano, é Page Wind. Benção do Sagitário, se eu não me engano, é o aniversário do Sagitário, que você compra um diamante, é uma gema, né? Piscota de diamante, você compartilha e ganha recompensa, é um evento que dura assim um dia. Tá, beleza, teremos aí a Benção do Sagitário, eu acho que é esse, né? Que eles falam que é aniversário. Pacote de seleção disponível, eu não lembro o que seria esse pacote de seleção disponível, Eu acredito que poderia ser de Clope Repair, que você escolhe alguma peça, né? Quando eu vejo seleção assim, mas não me recordo qualquer, se é um evento inédito ou não, Teremos o Camus Divino nos duelos sagrados. Isso quer dizer o quê? Que ele ficará do dia 24 ao dia 1º, e o Camus Divino vai vir depois do Gato da Fortuna. Isso é muito bom, não muito bom não, ele vai vir na semana do Gato da Fortuna, né? Ele vai entrar no Duelo Sagrado dia 24, e dia 1º ele deve entrar no Banner. Na semana do Gato da Fortuna, muito bom, quem já rodar o Gato da Fortuna aí, segunda, terça ou quarta-feira, Já pode dar os 40 diários no Camus Divino. Achei a data legal, não é tão ruim não. Pra quem ainda tava, tipo, qualquer zica. E tem uns jogadores ainda que eles ficam assim, ah, eu fiquei com 60 gemas, teria que ter 60 gemas aí pra rodar ele full. Aí, quem não queria pular o nosso amigão não vai conseguir, né? Mas enfim, vida segue, né? Não dá pra ajudar todo mundo. Vamos lá, o próximo aqui é o PVP Meli Poseidon. Eu separei aqui, ó, no meu vídeo de retrospectiva, eu sempre comento com vocês, tá? No vídeo de retrospectiva, quando vocês quiserem ver, ó, anteriormente era o 4x4, né? E aí veio aqui o PVP Meli, o primeiro PVP Meli de PVE que nós temos, que é o Poseidon, tá? Então, se vocês quiserem ver aí todos os PVP Meli, sempre tem o vídeo aqui no canal retrospectiva PVP Meli, beleza? Deixa só eu cancelar eu aqui. Cadê eu cancelando aqui, beleza? Então, vamos pro próximo item aqui, que é... Temos perguntas e respostas, né? Mas, antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar e bora lá. Por que que as peças de pano da Atena não estão disponíveis na oficina de pano? Aí, eles responderam que as peças de Atena serão adicionadas na rotação a partir do dia 29, que seria semana que vem. Vamos ver se é segunda-feira? Então, é a segunda data que eles passam aqui pra gente, né? Eles não falaram o motivo de não colocar, enfim... Mas, deram uma nova data pra gente ver se a gente vai xingar eles ou não. Eu falei que talvez eles não deveriam ter colocado na programação, e eu acho que deve ter sido isso mesmo, mas, enfim... E a segunda resposta, haverá PVP mili este mês? Sim, haverá PVP mili do dia 27 do 11 e 4 do 12, né? Seria o próximo fim de semana. E aí, vamos ver se no próximo mês vamos ter vários PVP mili também, né? De dezembro aí, teremos PVP mili do dia 18 e dia 25? Vou ficar, tipo assim, uma semana sem mili e outra com mili, não sei. Ou se eles vão alterar as datas por causa disso aí também. Então, galera, essas aí foram as novidades que nós teremos pra essa semana, tá? Boas novidades, saber que o Camos Divino já está aí. Pra quem ainda não acha o Camos tão bom igual eu, eu jogo com ele lá no servidor chinês. Eu tenho um vídeo de vocações dele, inclusive, também. Se vocês quiserem, já vê aí eu pegando ele no sacrifício. Pegando no primeiro dia, foi o primeiro personagem que eu peguei pro fragmento lá do servidor chinês, inclusive. E também tem vários Vígios de Camos Divino aí no canal também. Fique à vontade em peneirar aí o canal, beleza? Pra conferir mais vídeos do Camos Divino, ele nos duelas galácticas, ele no Jamiel, tem aí no canal também. E aí vocês testam ele, vocês vão ver se vocês vão curtir a vibe dele ou não, pra esquipar ou não. Porque você pode esquipar o Camos pra pegar outro, o Tier 1, por exemplo. Eu acho que o Camos entra no Tier 2, né? Na minha avaliação, assim, de primeiras impressões. E temos o Gestalt aí pra chegar daqui 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, enfim. Pra quem curtiu aí o Gestalt, lembrando que falando em Gestalt, ele deve entrar hoje lá no servidor chinês. Eu não devo conseguir trazer vídeo dele hoje, mas deve sair vídeo dele e do Borboletão que vão entrar hoje. Eu vi as notas de atualização do servidor chinês, os dois vão entrar juntos. Deve sair aí amanhã e depois de amanhã, respectivamente, Gestalt e o nosso amigo Borboletão de CR, beleza? Lembrando também, galera, que nós estamos semana aí da Black Friday, né? Se você quiser dar uma moral pro canal, não esqueça de comprar algum produto da Amazon com o link na descrição que está em todos os vídeos. Se você sempre pensou, ah, eu gostaria de dar uma moralzinha aí pro Ney, pô, você não vai pagar nada mais em usar o link que fica aqui na descrição pra adquirir algum produto da Amazon. Então, aguardo vocês lá também. E vai ter live hoje de manhã jogando algum outro jogo. Vai ser Smash Legends, deve jogar ele aí uns 40 minutos a uma hora. Se vocês quiserem bater papo comigo jogando algum jogo diferente, vai lá, chega na live, que a gente pode trocar a ideia de tanto de CDZ, quanto de assuntos aleatórios também. Se tiver de boas aí, cola aí, link na descrição do NemLives, no YouTube e NemPlaySS lá na Twitch. Aguardo vocês. Os eventos estão, não sei, parecem ruinsinhos essa semana, mas só de saber que vem o Campos Divino e tem o PVP Mili, então não tá ruim. Poderia ficar sem evento, porque se ele socasse de evento, não superaria aí um PVP Mili e PVE, cá pra nós, né? Outra coisa que chegou no servidor chinês, que tá nas notas de atualização, é um novo botão. Accionando o botão que permite ao usuário alternar entre os santos, enquanto estiver no menu do oitavo sentido. E no menu do oitavo sentido a gente fica preso, né? A gente tem que sair do menu para que a gente selecione algum outro personagem, deixa isso um pouquinho mais moroso. E eu vou testar também, trazendo vídeos de atualização do servidor chinês. Talvez amanhã mesmo eu traga essa atualização pra vocês no vídeo de atualização da semana, né? Que é os vídeos de prática aqui da quarta-feira de manhã. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Eu estarei jogando Smash Legends em torno de 11 da manhã até meio-dia, tá? Então fica ligado se você quiser bater papo comigo, que esse vai ser o horário da live de hoje. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!